Nós defendemos há muito tempo o fim do voto secreto, em todas as votações, com uma exceção que eu pessoalmente acho que tem que haver, na votação de vetos. Porque preservar o voto secreto na derrubada de um veto presidencial é preservar o parlamento das pressões do Poder Executivo. Porque com o voto aberto, uma maioria grande que o governo tem, é muito difícil de ser derrubado. Portanto, nós defenderemos a partir da próxima semana o fim do voto secreto em todas as votações, preservando no veto para que não haja pressão do governo federal.